Fala aí galerinha do Cigar Collector, tudo bom com vocês? Hoje o nosso unboxing é dessa bonequinha que foi mais votada por vocês no Youtube e no Instagram A nossa bonequinha Bella Parker E não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo Seguir as nossas redes sociais, estamos no TikTok e no Instagram Galerinha, nós estamos abrindo as bonecas pelos quartos Essa é a nossa terceira bonequinha As outras duas são a Ruby e a Jade E elas estão aqui nos cards na playlist Rainbow High Não esqueça galerinha de deixar o seu like nesse vídeo Ativar o sininho das notificações Se inscrever E gente, depois a gente vai fazer a história dessa boneca nos shorts Igual a gente fez das outras Fala aí galerinha Aqui a nossa bonequinha linda e maravilhosa A Bella Ela é da série 2, tá gente? E ela apareceu na primeira temporada da série 1 Das colegas de quarto da Violet Da Jade, da Ruby E aí a gente vai mostrar ela aqui, tá? Ó, vamos virar a caixa Aqui, olha que coisa mais linda É a caixa da série 2, é a série nova Ó, quando você mexe Ela começa a fazer um arco-íris legal, gente Aqui, gente, é a Estela A Bella, a Karma, o Kendall, a Crystal e a Maya E aqui, gente Começa pela Karma, o Kendall, a Crystal, a Maya, a Estela e a Bella É da série 2, tá gente? Ai, eu tô ansiosa pra abrir ela Vamos abri-la Então, gente Aqui Tá escrito assim Bem-vindo A colorida escola de arte Cheia de moda, ousada E drama ainda mais ousado Whee Olha, gente, que coisa fofa. Olha, gente, lozinha. E a primos saladinha é preta. Com rosa. Olha, que coisa mais fofa. E esse aqui tem a L2 e a I2 também. Que coisa fofa. Gente, esse aqui é o coiso pra pendurar ela. Esse aqui é o segundo cogitinho dela. Uma coisa mais fofa. E vou abrir aqui pra vocês. Olha, gente, a jaquilitinha dela é a coisa mais fofa. E tem que abrir aqui, ó, o zíper não. O cinto pra poder abrir e libertar o vestidinho. Aqui, tirando o vestidinho. Esse aqui, tirando o vestidinho. É um vestidinho em estilo tricôzinho. Tem uma faixa aqui preta. E aqui o colarinho branco. Ele é de velcro. Não é todo de velcro. Mas dá pra colocar na bonequinha. Aqui, ó. O vestidinho. Aqui, gente, a jaquetinha dela. Cheio de, tipo, pérolas brancas. Aqui tem o cintinho. O cintinho não é... É cinto. É cinto. Aqui tem um zíper. Aqui dos dois lados. Aqui tem uma... Como que faz isso aqui? Uma taxinha, né? Taxa. Pra dar um charminho pra essa roupinha da boneca. Vou colocar aqui pro ladinho. Aqui é a meia calça da boneca. Olha que coisa fofa. Ela tem escrito RH aqui, ó. Na calça. Esse aqui... Deixa que eu tiro. Tem que cortar. Essa aqui é mais delicada. Aí. Acho que vai ter que na outra perna também. Tem? É, tem. Puxa um pouquinho. Então a mãe corta a minha calça. Aí. Pronto. Agora acho que eu... Ah, vem com umas pernas falsas. Tem. Que legal. Segura. Vem com umas perninhas falsas, gente. Eita. Aqui, ó. Perninha falsa. Essa veio mais chique, hein? Chiquetosa. Nossa, linda essa minha calça. Vai. Ó. Ó. Aqui, gente, ó. É escrito tem um RH. Não sei se dá pra vocês verem. Esse é o segundo lookinho da boneca. Agora vamos libertar a boneca. Não. Calma aí. Vamos mostrar aqui, ó. Ó. Vamos mostrar aqui os negocinhos que vem com ela. Aqui, gente. Ó. É rosinha. A coisa mais fofa. Linda e fantástica. Ó. Aqui vem escrito... Escrito? Escrito? Vem com o meu. Vem com o meu. Vem com o meu. Vem escrito, é. Rainbow. Rainbow. E a rosinha, cheia de glitter. Aqui pra colocar a bonequinha. E eu vou montar aqui pra vocês. Vem escrito. Aí. Eita, veio sujinho. Danado. Limpei. Ó, danado. Veio sujinho. Aqui, ó. Escrito rainbow. E é todo cheio de glitter. Maravilhoso. Aqui vem o conjuntinho de cabites. Ele veio desmontado, gente. Aí você monta aqui. E aqui, ó. Pra prender a roupinha dela. Tá aqui. Vou deixar aqui, ó, gente. Não tá nem mostrando, né? Aqui, ó. Deixar aqui penduradinho. E esse aqui é o outro, ó. Que vem. E é um rosinha bebê. Agora, gente, eu vou liberar a bonequinha e a gente já volta. Aí, gente. Ui! Já cortamos. Cortamos aqui os lacres dela. Olha a nossa bonequinha aqui. Que coisa mais linda. Linda, linda, linda. Ó, gente. A nossa linda bonequinha. Ó, gente. Ela veio com o cabelo preso. Depois eu vou cortar aqui pra vocês verem. Olha. Ela veio com... Com um brinco. A Ruby não veio com brinco, gente. Ó, gente. A mão dela não veio bem pintada, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas... Tá muito... É... Não veio bem pintada, não. Ó, aqui é um... Como que foi? É um crochê... Um crochêzinho... Com as linhas pretas. Será que ela tem? Ai, tem que cortar. Pera aí. Cadê a tesoura? Ué! Tem outro? Tem que ter um botãozinho aí, né? Depois a gente pode colocar um botãozinho. Aê! A blusinha dela tá escrito California Dreams. Hum! Dream? É Dream. Oh, errei. Ó, California Dream. É um... Parece um solzinho. Com escrito verde. Muito lindo. Olha esse... Eita, que a boneca tá... Olha esse sapatinho. Sapatinho. Que coisa mais linda. Todo rosinha. Com umas pérolas... Imitando umas pérolasinhas. Ela é toda delicadinha. Aqui, gente... Tem o pentinho dela. Escrito Rainbow. Tá aqui, ó. Todo glitteroso. Aí... Cortando aqui, ó. Eita, o cabelo dela ficou preso aqui, ó. No brinco. Olha que coisa linda. Os cabelos voaçantes. Uh! E aqui ela tem uma... Tiarinha. Que também tem umas pérolas com... Tipo... Um lacinho com uma coisa branquinha aqui no meio. Linda essa boneca. Aqui, gente, ó. As articulações dela. Dobra. Ó. Dobra. Dobra. Aqui, ó. O braquinho. Ele dobra. A mãozinha mexe. O bracinho dela mexe, ó. E ela vem calcinha. E tem o biquinho também, galera. Ó. Pra sentar ela... A gente senta ela assim. E ela não tem articulação nos pés, gente. O pé dela é retinho e sem articulação. Tuki, tuqui, luqui, 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 lá. Lá, ná, 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 ná. É dessa bonequinha mais votada por vocês no Instagram e no YouTube. É a nossa bela paidor. Siga a colector. Tchau. Whoever you get there. Lá, 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 lá. Uh. Chega.